Oi que bom que você chegou e a nossa receita de hoje é daquelas que depois que você aprende você não vai querer ficar mais sem é uma receita estilo italiana bem temperadinha super prática e o melhor de tudo gente é feito super rapidinho quando você menos esperar tá pronto é uma ótima ideia para você fazer na sua casa tenho certeza que o pessoal vai ficar tudo apaixonado depois você volta aqui me conta viu bora lá e é por isso que eu já tô aqui ó picando a minha cebola para adiantar o serviço é uma cebola média picadinha eu vou precisar de duas berinjelas mas antes ó vou pegar aqui uma bacinha de vidro colocar água é mais ou menos um litro de água tá ótimo vou colocar aqui aqui ó umas 50 ml de vinagre não tem vinagre pode ser o limão é importante colocar o vinagre ou limão porque as berinjelas oxidam muito rápido então você coloca para elas não oxidarem tá eu também já lavei e higienizei nossa berinjela você descarta essa pontinha aqui essa outra aqui ó corta mais ou menos rodelinhas de um dedo você escolhe 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 ainda vem uma com coisinha e berinjela e agora você corta cada rodelinha assim ó em quatro de berinjela eu tô utilizando aqui ó 350 gramas que deu uma berinjela uma cebola grande e uma pequena piquei a primeira ó já pega a sua bacia com água e vinagre coloca elas aqui ó agorinha eu vou te dar uma dica para elas não ficar boiando para elas não ficarem boiando e as de cima não oxidarem ó é fácil gente você pega um prato e coloca aqui ó pronto todas tá dentro da água e deixa aqui descansar uns cinco minutinhos e enquanto isso ó vou picar meio pimentão pode ser do amarelo do verde fica à vontade pode fazer sem também ó o pimentão gente você tira esse negocinho branco aqui ó vou picar também ó dois dentes de alho pode ser picado amassado viu gente fica à vontade ó você nem tem um padrão de picar não pode ficar do jeitinho que eu tô picando ó o legal dessa receita é isso aqui ó que ela é super prática do jeito que você picar tá ótimo com a nossa panela aqui no fogo ó vou colocar um fiozinho de azeite ó não muito que tá caro demais da conta vou dar uma refogadinha no meu pimentão que é para cortar um pouco da acidez dele ó só um minutinho prontinho ó deixei só um minutinho gente eu amo esse cheiro de pimentão refogado ó quem mais vou colocar a nossa cebola picadinha refoga aqui também um minutinho enquanto nossos temperos vão aqui refogando no fogo baixo quase que eu esqueço porque é muito importante ele refogar bem refogadinho eu quero te convidar quando acabar aqui o vídeo você vai aqui ó na descrição desse vídeo clica no primeiro link que você vê gente vai cair lá no canal do meu filho Ricardo Figueira tá tem certeza vai gostar das receitinhas dele também viu e as receitinhas dele é tudo rapidinho é no máximo três minutos tá bom agora vem o nosso alho enquanto o nosso alho vai refogando aqui junto ó eu já vou descartar a água que tava nossa berinjela não precisa enxaguar é só jogar aquela água fora tá coloca aqui na sua panela dá uma mexidinha vou colocar uma meia colherzinha de café de sal mas o sal é a gosto só uma pitadinha de cominho ou noz moscada viu orégano não podia faltar né e um pouquinho de páprica pode ser a picante a defumada misturou o bom dessa receita que você pode fazer igual eu tô fazendo ó na panela de pressão mas dá certo em qualquer panela numa frigideira viu fica à vontade um tomate ó que eu só lavei e higienizei bem picadinho um pouquinho de cheiro verde o suco de meio limão misturou 100ml de água agora você vai tampar e quando pegar a pressão você vai contar só dois minutinhos e aí pode desligar ó agora a gente vai abrir olha que delícia gente se vocês sentisse o cheirinho agora eu vou te dar uma ótima sugestão pra você comer você pode colocar assim ó numa torradinha igual eu tô colocando gente eu amo comer desse jeito aqui ó ou você pode simplesmente gente faz um arrozinho ó e faz essa berinjela gente fica uma delícia ó que delícia que fica gente uma ótima sugestão você pode colocar umas folhinhas de manjericão fresco finalizou sabe que você pode fazer jogar uma mussarelinha aqui por cima nossa gente tem muitas e muitas opções você pode colocar azeitona pode colocar alcaparras para quem gosta né aí eu não gosto de alcaparras então eu não colocaria pode colocar uva passa não fica à vontade ó espero que vocês tenham gostado vejo vocês no próximo vídeo vou fazer mais uma torradinha para comer tchau tchau